Assista ao céu nos altos da Serra de São Francisco, dia 4 de outubro de 2021, ao meio-dia. Glória a Deus! Aleluia! Vamos ler o versículo do dia. Jeremias, capítulo 31, verso 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Canal Dri Dri Brasil. Um baiano de Jiquié e uma paulista de piedade. Com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade.